Fala galera, beleza? Só de boa? Como é que cês tão? Mais um vídeo aí no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva, tá? Já vai deixando o seu like Curte, comenta e compartilha aí, beleza? Tamo junto Galera, pra quem não sabe, eu tô com essa moto aí, né? Formigão dourado aí Famosa aí já no canal, Titan Mix EX modelo 2011, tá? Ano fabricação 2011 e modelo também 2011 Essa aí não teve aquela de 11 e 12, nem nada disso Ela, apesar de ser uma moto dourada no documento, né? Ela tá uma cor caju pirulisada, como cês podem ver Né? Na verdade é amarelo, né? Aí, só que a cor dela original era dourada Mas parece que ela foi repintada, parece a cor de caju desde que eu peguei ela E que é uma cor mais bonita, né? Não é aquele dourado igual do SB300, cês acostumados a ver Essa cor é muito linda, velho, ela tá suja, a moto tá suja, mas quando tá limpo Então, galera, vocês sabem aí que eu coloquei um estralador aí Muita gente me perguntou e pediu pra mim dar um corte de giro, tá? Não sou muito fã de ficar dando corte de giro, mas vamos lá mostrar o barulhinho Assim como eu mostrei o Gemoto na época da Facto, né? Pra quem não sabe, é um cromoforte, tá? Esse aqui, galera, ele vende lá na Vilarinho, pra quem anda aqui de Belo Horizonte O que você acha aí também no Mercado Livre? É um cromoforte que tá operado com estralado baixo, tá? O barulho dele tá bem próximo do barulho do 95 original, entendeu? Vou ligar aqui, primeiramente com o portão fechado pra vocês verem, na lenta Faz muito pouco barulho, apesar que tá com o motor frio, né? A primeira partida fica um pouco mais alto o barulho, mas depois fez um barulho tipo de original Só quando você acelera que ele dá estralado, mas vocês vão ver que é um estralado baixo Beleza? Vou ligar a motoca aqui pra vocês dão uma conferida E tá no álcool, vamos ver se vai ligar de primeira O barulho pegou, né, pai? É onda, já deixa o like aí que mereceu, hein? Se não é inscrito, se inscreve no canal Olha o barulho Tá bem suja a onda, né? Ó Pode ver um estralado mais baixo E olha que tá o motor frio, né? Já que tá ali por volta dos seus 2.000 giros Quando ele abaixa os 1.000, 1.500 giros, né? Quando esquenta, é mais baixo ainda Esperar ela esquentar a mão um pouquinho pra lançar aquele corte chifão, hein? Não tem essa motora com LED, né? Vou lavar ela depois, depois eu apresento pra vocês a ela limpinha aí Vamos lá Abre a porta, vamos lá, porque se não é ligado, entra, me vai estourar um pouco E aí E aí E aí A roda ficou pegando ali Ficou até girando Pegou ali, levantou até poeira Tá doido Tá aí galera, o cortezão Da Mix com estrelador Pronofort Estilo 95 Vamos ver